O negócio é o que? Isso aqui o que é? Um campeonato? Um jogo eletrônico que estimula a dança e você gasta muita energia e o chão sabentaria Vocês ganharam alguns torneios ou alguma coisa que você ganhou hoje? Eu ganhei o campeonato no Brasil Game Show em 2010 subiu na linha nacional então tem opções jornais também que eu consegui vencer E o Laura? Criou um regional em 2008 em Osasco E o Laura? É legal Eu fiquei em terceiro lugar no campeonato nacional que teve ano passado tem alguns campeonatos que eu jogo cinco campeonatos regionais que eu cheguei a ganhar também Fui pro Vigo, joguei o Brasil Game Show em campeonatário fiquei em segundo lugar e alguns campeonatos eu sempre jogando Você já deve ter visto isso em partes de diversões em shopping centers tem também essa máquina que me fez infantil festa de criança Vamos falar, olha só no mundo esse negócio é uma febre né gente? O japonês ela adora né? Então já adora o sucesso mas tudo bem? Olha só, a gente vai mostrar então como funciona essa máquina aqui depois a gente vai mostrar o que você pode fazer semelhante e parecido na sua casa com a sua família mas primeiro eu vou mostrar vocês podem mostrar pra gente vai, vai, vai é pra as mães que deixarem os filhos e o outro lado, o Cris mas também pra o Gabriel quiser vai, joga com eles vai lá dançar com ele Cris vamos lá vai que deixar ai meu Deus é que a gente está concentrada Olha só, aqui em cima, lá no alto, gente, tem uma sede, um símbolo, eles tem que pisar naqueles símbolos, é isso, gente? É melhor que o Daniel Oscar, de verdade, porque eles estão muito concentrados, eles jogam, eles não explicam, é o seguinte, aqui no chão, onde eles estão pisando, tem os símbolos, esses símbolos aparecem no alto da terra, é isso, tem que seguir esses símbolos. Ali na baixa onde estamos ganhando as cegas, é a hora que você tem que pisar, então a cegra que aparece, na parte da pauta, então você tem que avisar, você tem que deixar uma plataforma para você fazer um nicho, mas você segue o nicho na rua e escolhendo o canal também, é o que você se baseia em pisar, tem que sair. Agora esse é o vídeo já mais avançado, esse é o vídeo já mais avançado, é isso. E aí, tem isso que eu vou fazer, tem isso que eu vou fazer, tem isso que eu vou fazer. E aí, quem acerta mais ganha, essa é a ideia? Isso, conforme você vai acertando, no final tem uma comparação, então quem acerta mais... Mas o que faz a pessoa ganhar, ela acertar, acerta, não tem que correr, é tudo isso? Exatamente, isso, tem uma escala de tempo, conforme você pisar, não tem que correr, exatamente no tempo, ela aparece com o first, vai diminuir, vai diminuir o grade, o mood, então quem acerta mais é o tempo certo. Vocês empataram isso? Vamos ver agora. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui. Olha lá. Nós somos muito próximos. Ah, perfeito. Para entender, você tem que colocar uma fichinha, um flipeirama, você coloca uma ficha, uma ficha, você vai passar com muito ruim, não, você pode jogar, hoje em dia, até pro máximo três músicas. Ah. Só que isso é relativo, por exemplo, a ficha é sem óculos, né? Ah. Tá. Então aí, não é pra lá. Se você tirasse, você falhou a música. Ah. Você até tem direito de jogar a segunda música, mas é só. Natália, como é que você chegava nisso? Você gostava de dançar ou você gostava de jogar? Eu gostava de jogar? Eu sempre fiz dança, sempre fiz balé desde pequenininha, sacoteado, Jeff. Ajuda. Acho que foi uma emoção, né? Tá. É interessante, em geral. E eu sempre gostei muito de few games. Eu sempre fui aquela pequena nerd. Eu juntei as duas coisas, cheguei no shopping. Então a gente vai tentar juntar assim. Ele é bom de virtual game. E eu, Paulê, a gente consegue começar aqui? Não, 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 não. Eu acho que não vou falar com a vantagem, tá? É, tem que ver, pessoal? Tem um livro fácil, vamos tentar, hein? Eu quero que preste a gente. Vamos lá, tá bom, assim, gente? Vamos lá. A gente vai fazer a bola como você indicar. Vamos ajudar que você vá fazer pela primeira vez. Você chegou lá no shopping com seu filho, você vê seu filho pulando nesse negócio aí, por favor. Você já vê se eu consigo fazer isso. Se eu conseguir mais um medo, tá bom? Tá bom, tá bom. É, não tem muita caloria. Vocês têm uma média, você tem quanto consegue fazer de exercício. Ah, é, aparece inclusive. Aparece, olha. Aparece, olha. Aparece? E o aparelho? É, aparece. Pode fazer. Não, pode fazer. Não precisa ter prontinhos não, facilitar. Você dá ponto, você lhe vai. Ele vai. Nós vamos áudio, ela vai estar bem fácil, bem tranquilo. Bem fácil. Dá pra mim ir ser mais fácil de cadera não? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Nada, nada, não. Ainda bem que o Edu não tá aqui, viu? Ainda bem. Vamos lá, vamos ver. Eu vou colocar um single bem fácil para vocês, vocês realmente já começaram. É lógico, é igual videogame, se você ver as vermelhas, você pisa nessas da frente. Os dois embaixo, e a no meio, a central e a amarela. Dois não, um level mínimo. Dois é um menor. Tem um level no meio? Deixa eu começar com o Edu, já que a gente falou do Edu agora, o Edu vai preparar um pão doce para a gente. Ainda bem que você não está aqui, viu Edu? Ainda bem que você está em uma padaria, você vai trazer pão doce para a gente. Com certeza para você e para todo mundo do Brasil. Estou aqui do lado do São Manuel, obrigado por mais uma vez. Abre as portas do Adalas agora, uma padaria super tradicional aqui. E você de casa vai continuar aprendendo a fazer uma massa de pão doce. Essa massa é uma das mais tradicionais que a gente tem aqui. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Está tomando o telefone? Viu? Entendi, está fazendo o senhor lá. Não, mas eu já falei. Aqui a gente tem. Coisa massa aqui dá para fazer. Está falando o quê? Rosca simples. Rosca simples. Rosca também simples, só com uma massa de gilin. A ra, que é um pedido que o Jorge vai pedir para fazer. Peça rechear. A mesma versão, só um pouco mais inflada. A versão muito redonda. Peça também. A mesma versão, só pequeno. Essa é o pão doce tradicional. Tamanho médio. Essa daqui é um sonho tradicional. Olha, você de casa com essa massa aqui vai conseguir fazer um sonho bem gostoso aqui. Um mini sonho. Aqui tem a rosquinha. Aqui, como chama? Lua de mel. Lua de mel. Lua de mel. Um bem sugestivo, né? E esse outro aqui? Lua de mel também, só aqui do narabijão. Daqui a pouquinho, Celso, essa massa é especial e elástica. É fácil de fazer. Está tudo preparado aqui para você, tá? Eu estou jogando aqui, Edu. Eu estou prendendo. Você tem que vir para cá, cara. Vou deixar esse negócio montado para quando você chegar, viu? Você tem que vir para cá, que é bem divertido, Edu. Daqui a pouquinho tem um pão doce com o Edu. Segura para mim, por favor. Seguinte. Já começou o jogo de viz? Agora eu vou fazer o nosso. Será que é só o viz aí? É o amarelo? É o mesmo tempo? Quando aparece dois récitos aí, o show. Isso vai ser a senhora. É a figura. 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 Pisa no meio. Amarelo no meio. Azul é lá embaixo. É a figura. 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 Olha o mico que você vai pagar no shopping. É exatamente essa. A ideia. O Gabriel ia adorar. Bad. Eu ganhei um bad agora. Que tal? Eu ganhei um bad. Bad é horrível. Bad. Tá? Você tá rindo. Isso. Ahn. Como? Ahn. Para chegar em cima aqui. Tá? Só um dia ali em cima. Eu tô muito bem. Eu tô muito bem. Eu tô muito bem. Mas é bem legal esse negócio. E não acabou. A gente vai mostrar pra você agora. Que você pode fazer isso em casa. Com um videogame. Pessoal da Zoom. Vocês estão preparados? Será que ela tá no canal de videogame? Vamos ver. Depois a gente volta pra lá. Tchau.